Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar 10 características que se você tiver, provavelmente você é um gato em forma de ser humano E antes de continuar o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora para o conteúdo Bom, uma das coisas que faz uma pessoa se tornar gateira, ser apaixonada pelos gatos é ela enxergar nos gatos algo que ela enxerga em si mesmo Enxergar semelhanças, porque uma pessoa vai ser uma ótima tutora de gato geralmente quando ela entende o que é um gato Quais as características de um gato É óbvio que essa pessoa não precisa ser 100% igual a um gato Mas quando ela compreende o que é um gato, ela se torna uma ótima tutora porque ela respeita o gato, ela fornece aquilo que o gato precisa E quando essa pessoa então, ela também ao mesmo tempo compartilha características com o gato Aí é o combo perfeito porque ela consegue realmente se colocar no lugar do gato e compreender por completo porque ele é daquela forma Então juntando tudo isso, acaba que essa pessoa se torna ali o tutor perfeito Então essas 10 características, muito provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, vocês compartilham muita delas Então sem mais delongas, vamos para a primeira característica que é você ama seus cochilos Os gatos são animais que você já sabe que dormem grande parte do tempo Um gato adulto saudável, ele dorme aí entre 12 a 16 horas por dia Geralmente ele dorme mais na parte da manhã e da tarde E de noite ele começa a ficar um pouquinho mais ativo No amanhecer ele também fica mais ativo Então ele é mais ativo ali lá para as 5 horas da manhã Até umas 9 horas Aí depois lá para as 10 ele já começa a ficar mais tranquilo Volta a ser ativo lá para as 6, 7 horas da noite E fica ativo ali até umas 10, 11, meia noite Depois para de novo Esse é um pouco do ciclo ali circadiano do gato É assim que ele funciona na natureza geralmente Então por que o gato também dorme muito, Tiago? Porque é necessário O gato é um animal caçador Mas ele é um animal também pequeno E que pega pequenas presas E pequenas presas são muito ágeis E o gato por ser pequeno também tem um metabolismo extremamente acelerado Uma temperatura corporal muito elevada E apesar de serem caçadores maravilhosos Um dos melhores que a gente tem na natureza Os gatos muitas das vezes Eles acabam tendo caças ali com fracasso Então a gente geralmente é levado a pensar que Toda tentativa de caça de um gato Ele tem sucesso ali A maioria pelo menos? Não É o contrário, a maioria ele não tem sucesso Logo, quando esse gato de noite ali E no amanhecer que é o horário que ele está ativo E que portanto ele vai caçar Quando ele está nesses horários ali de caça Ele precisa o que? Ter o máximo de energia possível Para que ele tenha o máximo de tentativas de caça Para conseguir aumentar as chances de sucesso dele Então é por isso que esse gato dorme a maior parte do dia Para conservar essa energia Para esses momentos que ele realmente vai precisar Visando sua sobrevivência Então é por isso que o gato dorme muito E se você é uma pessoa que dá muito valor para os seus cochilos ali Depois do almoço Você gosta ali de dar uma dormidinha Essa é a primeira característica aí Que provavelmente você é um gato em forma de ser humano A segunda característica é Você ama comer Então os gatos, apesar de alguns gatos serem um pouco enjoados para comer Mas mesmo aqueles que são enjoados Eles geralmente vão ter pelo menos um alimento ali Que eles gostam muito Um petisquinho que eles são malucos Um sachezinho ali que eles são malucos E o gato tem como instinto também Um dos grandes instintos que o gato possui na vida Então um desses instintos é dormir Outro instinto é acasar lá E outro instinto é caçar A vida do gato na natureza basicamente é isso Ele dorme, conserve energia Quando ele está acordado Ou ele está caçando Ou ele está cruzando Ou ele está defendendo o território dele Então essa é a vida de um gato Logo, dentro disso está a caça Que envolve se alimentar Comer Então o gato é um animal que ama comer Ama de paixão Ele gosta ali de se sentir saciado Por que disso? Na natureza, de novo O gato, como eu disse A maioria das tentativas de caça dele Não são bem sucedidas Então o gato sempre está ali com um pouquinho de fome Ele sempre está ali com esse sentimento de Olha, eu preciso hoje Eu preciso ter uma caça bem sucedida Porque senão eu vou ficar sem comer Não tenho o que eu fazer Então quando a gente traz esse gato para dentro de casa É de se pensar que Quando esse gato vive em um ambiente controlado Com o alimento Que ele pode ter então essa tranquilidade De pensar Hum, não vou passar fome nunca mais Ele vai amar aquela comida Ele vai ter um valor afetivo com aquele alimento Muito grande Então é por isso que os gatos amam de paixão Se alimentar E se você também é uma pessoa que ama comer Essa é a segunda característica De que talvez você é um gato em forma de ser humano A terceira característica é Você é muito particular sobre as suas coisas Você é aquela pessoa que não gosta Que ninguém mexe nas suas coisas Tudo seu tem que ficar ali direitinho Naquele lugar Às vezes você tem um pouquinho de toque também Eu tenho toque Eu não gosto que mexa muito nas minhas coisas Quando eu coloco uma coisa naquele lugar Eu gosto que fica ali E eu sou uma pessoa que sou muito particular Quanto aos meus itens E se você é este tipo de pessoa Saiba que também é uma das grandes características Porque o gato Você sabe E eu sempre frisei muito sobre isso Em vários vídeos aqui no canal Que ele é um animal Que ele precisa ter tudo no ambiente ali No lugarzinho certo Os mesmos itens É óbvio que você pode trocar Que você pode fazer mudanças Que você pode fazer reformas na sua casa Mas eu sempre oriento a fazer isso Da forma mais gradual Lenta e tranquila possível Para não impactar tão negativamente o gato Por que o gato é tão particular Quanto as suas coisas? Porque todos os itens Todos os objetos Cada pedacinho da sua casa É o território do seu gato E cada pedacinho da sua casa O seu gato Ele já ali Investigou Já marcou Como território Então atualmente Aí na sua casa Provavelmente Seu gato conhece Cada cantinho Cada poeirinha Cada cheiro Ele conhece tudo E ele está completamente tranquilo Quanto a isso Se sentindo bem Se sentindo seguro Agora Quando você vai lá Muda o móvel de lugar Muda algum objeto de lugar Traz coisas novas Para dentro de casa São objetos novos E que portanto O seu gato Ele vai precisar Investigar novamente Marcar território novamente Olhar e perceber Hum Será que esse novo objeto Ofere esse perigo ou não? Preciso descobrir Então qualquer mudança ambiental Leva o gato A ter esse sentimento Um pouco de insegurança Não é que o gato Ele vai morrer de medo Ele só se for uma mudança Completa Então é por isso Que quando você muda De casa literalmente Muitos gatos demandam Semanas para se adaptar Porque mudou o ambiente todo Mas se você mudou Um móvel ou outro ali Seu gato Ele tinha 100% De segurança Agora ele está com 80% 90% E ele vai conseguir lidar Com isso sozinho Você não precisa se preocupar Então é por isso Que mudanças ambientais Por isso Que o gato Ele é muito particular Quanto as coisas dele E se você também É dessa forma Provavelmente você é um gato Em forma de ser humano A quarta característica É Você é curioso Os gatos são animais Extremamente curiosos Que muitas vezes Colocam o nariz deles Em qualquer coisa O que você estiver fazendo ali Talvez seu gato Fique do seu lado ali Começa a tentar entrar naquilo Você traz coisas novas para casa Seu gato está lá Sempre curioso Querendo ver o que é aquilo É uma sacola Ele fica querendo entrar Dentro da sacola E se você é uma pessoa curiosa Você compartilha Dessas grandes características Que os gatos possuem Por que o gato Ele é tão curioso assim Tiago? Porque ele é um animal Sensitivo Porque ele é um animal Que tem os sentidos Muito apurados Então o que faz ele ser curioso É essa necessidade constante Tanto dos sentidos E também a necessidade constante De averiguar Esses objetos novos Para buscar Esse sentimento de segurança Entender se não oferece perigo E também para obter Sentimentos diferentes Sentidos diferentes Então por exemplo O tato de um gato Ele é muito poderoso Então o gato Quando ele vê um objeto novo Ele pode ir lá Tentar descobrir Qual que é o tato Daquele novo objeto O olfato de um gato Ele é muito poderoso Então quando ele vê Uma coisa nova Ele vai lá Que ele cheirar Para ver Qual que é o cheiro Daquele novo objeto Então Parte da curiosidade Do gato É por conta disso Ele tem os sentidos Tão apurados Que ele precisa Constantemente Sanar Esses sentidos E por ter os sentidos Muito aguçados Isso também leva Os gatos Em parte Um dos motivos Eles serem Altamente energéticos E por eles serem Altamente energéticos Eles também São altamente curiosos Eles precisam Estar ali Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu descobrir O que é isso daqui Então junta a energia Junta a necessidade De descobrir o que é aquilo Para saber se é seguro Ou não E junta a questão dos sentidos Ele quer sentir Coisas novas Então tudo isso Englobado Torna o gato Um animal Extremamente curioso E se você É uma pessoa Altamente curiosa Também Provavelmente você É um gato Em formato Ser humano A quinta característica É Você tem uma resposta De luta Ou fuga Rápido Então se é aquela pessoa Que chega uma pessoa Para te confrontar Ou você sai correndo Muito rápido Ou você Já começa a brigar Com aquela pessoa Óbvio que Tem várias ocasiões Que isso pode acontecer Não estou falando Só literalmente De alguém chegar E ser agressivo Com você Estou falando De confrontar Uma pessoa Chegar gritando Com você Enfim Ou você já Responde rápido Ou você já Corre rápido Se você tem Alguma resposta Muito rápida A essas situações De estresse E de perigo É uma característica Que você compartilha Com o seu gato Também Porque o gato É um animal Que tem a resposta De luta ou fuga Muito aguçada Ali Em milésimos De segundo Se você vê Ali Já tem vídeos Na internet Vários Desses vídeos Mostrando ali Um dos mais famosos Talvez você já tenha visto É uma cobra Tentando dar o bote No gato E a cobra Ela tem um bote De milésimos De segundo Só que o gato Ele ainda consegue Ser mais rápido Do que a cobra E desviar E dar um tapa Na cobra ainda Então isso mostra Como que a resposta E o reflexo De um gato É altamente Desenvolvido Então o gato Quando ele está submetido A uma situação De medo Ali De risco De vida Para ele mesmo A primeira resposta De um gato Pessoal É a fuga O gato Ele é um animal Que assim A todo momento Ele não quer Confronto Ele vai confrontar Quando é necessário Ele está defendendo O território dele Os recursos dele Está defendendo A prole dele Ali no caso Das fêmeas Enfim Aí ele vai lutar Porque ele precisa Defender aquilo Agora O gato está ali De boa Andando Chega um outro gato Querendo brigar com ele Se ele vê que não tem necessidade Ele não vai brigar Para que ele vai correr risco De se lesionar De machucar Sendo que ele pode só correr Então na grande maioria das vezes O gato opta pela fuga Só que quando não é possível Ele vai lutar E é por isso que muitos gatos Acabam se tornando agressivos Muitos gatos Eles têm a resposta agressiva Não como uma agressividade Inata dele Ele não é um animal agressivo Mas ele está submetido A uma situação de estresse E medo Que leva ele A ser agressivo Então Quando você vê Aquele gato Que você chega perto Ele está ali Chiando para você Esse gato Ele está te avisando Para não chegar perto Ele não está sendo agressivo Com você Ele está te mostrando Olha Eu estou morrendo de medo Estou morrendo de medo Não chega perto de mim Por favor Porque se você chegar Eu vou ter que te morder Eu vou ter que te arranhar Porque você está me dando muito medo Então um gato Chiando Com essa resposta clássica De um gato É um sinal de medo Muito alto E não de uma Completa agressividade Geralmente uma completa Agressividade Ali Um gato Que por exemplo Ele não está com medo Mas ele está agressivo Ele vai ser um gato Que vai ficar ali Na espreita Deitadinho Tranquilo Se você chegar Ele vai ficar te olhando Ele não vai chiar Ele está muito seguro Quanto a si mesmo E se você chegar perto Ele vai E te morde Ele vai E te arranha Então a gente tem Vários Linguagens corporais Para identificar Meu gato Ele está com zero medo E muita agressividade Ele está com zero agressividade E muito medo Ele está com muita agressividade E muito medo Então a gente tem vários Desses espectros Então o gato Ele é um animal Que desenvolveu Essa rápida resposta De fuga ou luta Como uma capacidade De se defender Lá na natureza Então é um mecanismo Que eles desenvolveram Evolutivamente De sobrevivência E portanto Se você também Tem isso muito bem Desenvolvido em você É uma característica Grande Que você compartilha Com eles A sexta característica É você gosta De afeto Em seus termos Você não é aquela Pessoa ali Carente Que quer ficar Perto de alguém 24 horas E recebendo carinho 24 horas Se você É essa pessoa Que você gosta De carinho Você gosta De afeto Mas você gosta No seu tempo Você não quer Isso 24 horas Você provavelmente É um gato Em formato De ser humano Porque o gato Ele é exatamente Assim O gato É um animal Que ele ama Carinho Ele ama Receber o seu amor Ele ama Receber sua atenção E suas interações Ele ama Ficar ao seu lado Mas ele também Ama seus momentos De solitude Ele também ama Ficar ali tranquilo No cantinho dele Ali Sozinho Então o gato É esse tipo De animal Ele precisa Disso Ele precisa Desses momentos É como se ele fosse Um animal Que tem uma energia Social ali Limitada E tem ser humanos Que são assim também Eu sou um pouco assim Eu tenho uma energia Social E de vez em quando Ela acaba E eu só quero ir Para casa E o gato Ele é muito Esse tipo de animal Também Tá Então se você É uma pessoa Que gosta de afeto Mas nos seus próprios Termos Nos seus próprios Horários Ali Na hora que você Quer Você compartilha Disso Com o gato Tá A sétima característica É as pessoas Te rotulam Como mal-humorado Então o gato É um animal Que já sofreu Muito preconceito Hoje ainda Infelizmente Ainda sofre Mas né Está melhorando O passar dos anos Cada vez melhora Mais graças a Deus Essa questão Do conhecimento Sobre os gatos Está aumentando Mas muitas pessoas Ainda consideram Os gatos Um animal Mal-humorado Porque as vezes A pessoa tem um gato E aquele gato Ela até considera Aquele gato É um animal bipolar Né Porque em alguns momentos Aquele gato Ele fica carinhoso Ele fica querendo interagir E em outros momentos Aquele gato Corre da pessoa Aquele gato Não quer interagir Em alguns momentos Ele pode até ali Esboçar ali Algum sinal De querer morder a pessoa De querer arranhar Então é um gato Que muda constantemente Suas emoções De o seu humor E aquela pessoa Então é levada Nossa, meu gato É muito mal-humorado Tem hora que do nada Ele quer me morder Quer me bater Né E isso acontece Pessoal Seu gato Ele não é mal-humorado Tem pessoa também Que fala que o gato É mal-humorado Pela expressão facial Do gato Né Que tem hora que o gato Ele está te olhando Com o olhar ali Realmente como se Ele estivesse te julgando Né Mas o gato Ele pode ter Esse comportamento Bipolar Né Entre aspas Porque o gato Não tem capacidade De ser bipolar Tá Mas bipolar Só no sentido De mudança De humor abrupta Ele Faz isso Por contas Específicas Dele Então se o gato Ele está Por exemplo Igual eu já falei Ali Já falei Para vocês Se ele está No momento Que ele quer Ficar sozinho Se ele quer Ficar ali Tranquilo Na dele Você vai lá Forçar ele Alguma coisa Que ele não quer Se ele é um gato De personalidade Ele vai tentar Te morder Ele pode tentar Te arranhar Ele vai te mostrar No mínimo Que ele não quer Interação Naquele momento Não é ele Sendo mal-humorado É ele te mostrando Que você tem que Respeitar o espaço Dele Então Muitas das vezes O gato Que a pessoa Acha que é mal-humorado A pessoa só está Precisando Compreender um pouco Melhor aquele gato Entender um pouco Melhor aquele gato E respeitar As particularidades Dele Então se você É uma pessoa Que você sabe Que você não é mal-humorado Mas as pessoas Constantemente Vivem falando Que te acha Mal-humorada Você compartilha Dessa característica Com os gatos Também A oitava Característica É Você não é estranho Você é único Algumas pessoas Você já ouviu falar Que você é uma pessoa estranha Que alguém te achar Que te achou estranho Você tem características E particularidades Muito únicas De você Que algumas pessoas falam Nossa Que estranho isso Provavelmente você É um gato Em formato de ser humano Também Porque os gatos São assim Muitas pessoas Acham o gato Estranho Não gostam Não gostam De gatos Por comportamentos Estranhos Ou a pessoa Que realmente Ama os gatos Mas ela Constantemente Fica falando Nossa Olha que coisa estranha Que meu gato fez Então o gato É um animal Que constantemente Tem comportamentos Estranhos Eu não gosto De falar Estranhos Porque assim São estranhos Para a gente Para pessoas Na verdade Que Não tem tanto Acesso ainda A informação Do animal Porque Pessoa Que Vocês que assistem Muitos meus vídeos E tudo As vezes você vê Um comportamento Do seu gato E você sabe Ele está fazendo Isso por conta Disso Ele está fazendo Isso por conta Disso Então para você Já não é tão estranho Mas para você Já é normal Então quanto mais Conhecimento Você adquire Menos coisas Estranhas Os gatos fazem Mas mesmo assim Tem algumas coisinhas Que é particular Individual De gato Para gato Ali Que você fica assim Nossa Por que ele Está fazendo Isso Até eu De vez em quando Tenho esse pensamento De Nossa Por que meu gato Está fazendo isso Então é normal Você enxergar Algumas coisas Estranhas Nos gatos Sim Mas isso não quer dizer Que ele é um animal Estranho Quer dizer que ele é um animal Único Cada gato Ele pode ter um comportamento Bem específico Dele ali Bem específico Que nenhum outro gato Faz Só o seu gato Faz E isso não torna ele Estranho E sim Torna ele único Tá Então se você Já ouviu isso De você Essa também É uma grande característica Que você compartilha Com os gatos Tá A nona característica É você se irrita Com pessoas De energia Diferente Então o gato Ele é um animal Que Ele Você Talvez já tenha Percebido isso Se chega uma pessoa Na casa Né Às vezes o gato Ele é completamente Bonzinho Ele é totalmente Social Qualquer pessoa Que chega na casa Ele se dá bem Ele vai se relacionar Com aquele Com aquele novo ser humano Ele é um gato dado Pra frente mesmo Né E às vezes chega Uma outra Uma pessoa Diferente assim Que às vezes Você não conhece Tanto ainda E aquele gato Reage de forma Diferente Fica um pouco longe Daquela pessoa Né Age de forma estranha E depois de um tempo Você vai e fica sabendo Que aquela pessoa Não é uma boa pessoa Aquela pessoa Já fez alguma coisa ruim Né O gato Ele é um animal Capaz De sentir A energia Das pessoas Nesse sentido Ele é um animal Capaz De Ver se a pessoa É uma pessoa Boa mesmo Ou não E o contrário Também É muito verdade Você já deve Ter visto Talvez O seu gato É um animal É um gatinho Né Específico Que é um pouco Medroso Ele é um pouco Arredio Quando chega Pessoas novas Ele se esconde Mas um dia Chegou uma pessoa Na sua casa E seu gato Foi até essa pessoa Às vezes até subiu No colo Dessa pessoa estranha Ficou ali Esfregando na perna Dessa pessoa estranha E ele nunca faz isso Mas ele fez isso Com essa pessoa Pode ser um grande Indicativo De que essa pessoa É uma pessoa Ótima De uma energia Maravilhosa Maravilhosa Uma pessoa Muito bondosa E generosa Então o gato É um animal Capaz De Sentir Essas questões Ao mesmo tempo Ele é um animal Que se irrita Quando Até outros gatos E outros animais São um pouco diferentes Em questão energética Real deles Então por exemplo Um gato Que é muito hiperativo Muito ativo Que gosta de brincar A todo momento Ele pode ficar irritado Com um gato Que quer dormir O dia todo Eles não vão Bater muito bem Ali Então geralmente Um gato muito ativo Ele vai ser muito amigo De outro gato Muito ativo E um gato Que quer ficar dormindo O dia todo Vai ser um gato Muito amigo De outro gato Que quer dormir O dia todo Então se você É uma pessoa Que é desse mesmo estilo Se você é uma pessoa Muito energética Imperativa Você não quer ficar perto De uma pessoa Desanimada Que só não quer fazer nada Você quer outra pessoa Energética também E ao mesmo tempo Se você é uma pessoa Que está Graças a Deus De bem com a vida Feliz Você não quer ficar perto De uma pessoa Com uma energia Muito baixa Que vai te puxar Para baixo Que vai te deixar triste Você quer uma pessoa Que vai elevar O seu astral Então se você É esse tipo de pessoa Que não gosta Muito de ficar perto De pessoas Que tem uma vibe Uma energia Diferente da sua Você compartilha Muito disso Com os gatos Também E a décima Característica É Às vezes Você é um pouco Solitário Então já mencionei isso O gato Ele ao contrário Do que as pessoas Ainda falam Não é um animal Solitário Tá Ele Na maioria das vezes Ele vive De forma solitária Mas ele não é Um animal solitário Por quê? Porque ele é Completamente capaz De viver em grupo Ele é um animal Sociável É um animal Que necessita De atenção Que necessita De amor Quando inserido Em um ambiente Que tenha mais Animais E mais pessoas Então a sua casa É um ambiente Controlado Cheio de recursos Seu gato Provavelmente Não precisa competir Por nada Portanto Ele está inserido Em um ambiente Onde ele Pode ser social Onde ele pode Ser inserido Em um grupo E quando ele está Em um tipo Desse ambiente Ele se torna Esse tipo de animal Então o gato Ele é um animal Que gosta De seus momentos De solitude Gosta de momentos Para ficar sozinho Mas esses momentos Não são a vida Toda do gato Então sempre falo O gato é um animal Muito parecido Com nós humanos Nós humanos Gostamos de ter Nosso momento Que a gente vai ficar Tranquilo Sozinho Fazendo a nossa coisa Lendo um livro Vendo um filme Fazendo o que quer O que for Que você goste De fazer ali Quando você está sozinho E o gato É a mesma coisa Então se você Preza muito Se você Enxerga Muita importância Nesses momentos Você vê Que realmente Precisa Todo dia Você precisa Daquele tempinho Que você fica Sozinho Refletindo Às vezes você medita Às vezes você faz Um yoga Às vezes você faz Algo que você gosta Para melhorar O seu astral Enfim Você precisa De um momento No dia Para ficar Sozinho Ali E você Vê muita importância Você compartilha Disso Com os gatos Porque os gatos Também são assim Tá E eu recomendo Que se você É esse tipo de pessoa Prova não recomendo Não porque provavelmente Você já é assim Que você também Respeite o seu gato Porque você vê A importância disso Para você Então você também Tem que respeitar Quando você vê Que seu gato Está lá no cantinho Tranquilo Sozinho Tirando uma sonequinha Não vai lá importunar O gato Deixa ele lá Tranquilo Tá Então essas são As 10 características Se você Gabaritou isso daqui Você é mais do que Um gato Em forma de humano Tá Se você tem Alguns desses Aí você também Já é Não precisa se preocupar Porque tem gatos Porque tem gatos Que vão fugir Um pouco dessa curva Tem gatos Que talvez Não vai ter Todas essas características A maioria vai Sim Mas tem gatos Que vão ali Variar um pouco De personalidade De gosto Porque varia também Da genética Da criação Do ambiente Onde aquele gato Está inserido Do ambiente Onde foi criado Ali Nos primeiros meses De vida Então Várias coisas Podem mudar Mas essas são 10 características Muito comuns De serem compartilhadas Pelos gatos E se você possui ela Pode se considerar Uma pessoa gata Tá bom Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Antes de terminar Quero lembrar que eu tenho Minha loja de produtos Patreon Você pode comprar Qualquer tipo de produto Para o seu gatinho Eu deixo o link Aqui embaixo Na descrição Peço que você me dê Uma preferência Porque assim Você está contribuindo E muito Meu trabalho aqui no YouTube Beleza Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo